Olá, alunos! Nessa aula nós vamos falar sobre as tendências pedagógicas da educação física no Brasil. Para compreendermos a história da educação física no Brasil e seus desdobramentos como uma ação pedagógica, vamos resgatar os movimentos que a educação física percorreu até se tornar um componente curricular obrigatório. Paulo Guiraldelli Júnior aponta cinco tendências da educação física no Brasil. Educação física higienista, que permaneceu até a década de 1930. Educação física militarista, de 1930 a 1945. Educação física pedagogicista, de 1945 a 1964. Educação física competitivista, pós-1964. E a educação física popular, que ganhou espaço na década de 1980. A primeira fase da educação física foi a educação física higienista. Nesse período, o país preocupava-se com os hábitos de higiene e saneamento da sociedade. Então, a educação física esteve sobre a orientação de médicos que priorizavam o trabalho de orientação para a saúde. Homens e mulheres sadios, fortes e dispostos à ação eram um dos princípios dessa tendência. Em busca de uma sociedade livre de doenças. Na década de 30, a educação física assume uma nova configuração na sociedade. Entre 1930 e 1945, período em que o país está vigente sobre um regime militar, também conhecido como Era Vargas. Nesse período, a educação física foi denominada como militarista, em que os objetivos da educação física respondiam à instrução militar. A educação física militarista foi uma concepção que visava impor padrões estereotipados de comportamento. A formação de uma juventude capaz de suportar o combate, a luta e a guerra. Para tal finalidade, os exercícios físicos eram sistematizados com cunho de treinamento, visando a formação de um cidadão soldado. Após a fase militarista, nós temos a fase pedagogicista, um período em que a educação física sofre uma desmilitarização. Nesse período, a educação física brasileira começou a regulamentar as práticas desportivas. As aulas de educação física no contexto da escola foram submetidos aos códigos desportivos, de treinamento, de competição e comparações, características ainda fortemente relacionadas ao período militarista. A educação física pedagogicista aponta a necessidade de conceber a educação física na escola não somente como uma prática para promover a saúde e corpos saudáveis, mas mostra a preocupação de formar um instrumento educativo. Em síntese, esse período pedagogicista fica marcado. Pelo período pós-guerra, entre 1945 e 1964, a ginástica perde espaço para os esportes. Saúde, disciplina e educação são os tripés da educação física nesse momento. Os cursos de educação física passam a formar profissionais preocupados com a formação educativa dos cidadãos. Após 1964, com o golpe militar, há uma supervalorização dos esportes no país e a educação física volta-se então para o culto do atleta-herói, período que é chamado competitivista. O governo militar que estava no poder passou a investir pesado nos esportes, propagando a ideia de promoção do país por meio dos êxitos em competições internacionais de alto nível, com o objetivo de abafar críticas internas e deixar transparecer um clima de desenvolvimento do país. Em síntese, algumas características desse período da educação física competitivista. A educação física competitivista, assim como a militarista, está a serviço de uma elitização e hierarquização social. A educação física fica reduzida ao desporto de alto nível. O desporto de alto nível, que é o esporte espetáculo, são oferecidos em doses exageradas pelos meios de comunicação. Tecniização e neutralidade científica são os interesses da educação competitivista. A última tendência da educação física apontada pelo autor Giraldelli Júnior é a educação física popular. Essa tendência é marcada pelos anseios operários que estavam em ascensão e a educação física passa a se preocupar com questões relacionadas à inclusão, à cooperação, ao lazer e à diversidade. Questões que até então não eram discutidas nas tendências anteriores. Nós encerramos nossa primeira aula aqui. Bons estudos a todos! Legenda Adriana Zanotto